Uma campanha lançada hoje pretende incentivar torcedores dos times goianos a doar sangue para o Hemocentro. Quem traz mais detalhes é o repórter Rafael Mesquita, com imagens de Josimar Moreira, em uma parceria da TV Montessalo com a TV Brasil Central de Goiânia. O Pedro Henrique Fernandes é diretor da torcida organizada do Goiás e foi o primeiro esmeraldino a participar da campanha neste ano. Ele destaca o quanto o torcedor pode ajudar a salvar vidas através da doação. Eu acho que é extrema importância, a gente sempre está se organizando, como a gente já teve várias edições de doação do sangue na torcida. Dessa vez não foi nós que organizamos, mas a gente fez questão de estar vindo. A campanha Dois Sangue Marque um Gol pela Vida tem o objetivo de alcançar os torcedores dos sete clubes goianos nas séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. O secretário estadual de Saúde, Sérgio Vencio, acredita que a ação será capaz de aumentar a quantidade de bolsas de sangue em Goiás. Nós estamos num ano mais fraco de recebimento de sangue. No junho vermelho isso foi otimizado, a gente teve um número de doações que foi bastante produtivo e a gente quer manter esse ritmo de doação para a gente estar atendendo, são vários hospitais. Só na rede estadual nós estamos falando de 23 unidades hospitalares, fora os municipais, hospitais públicos e eventualmente um outro hospital que a gente tem que atender através do Hemocentro. Entre as ações previstas para a campanha em dias de jogos estão a distribuição de panfletos e exposição de faixas sobre a doação de sangue. Nos intervalos das partidas haverá a participação do mascote da rede Emo, o Emoguinho. O vice-governador Daniel Vilela afirma que a mobilização através do esporte irá conseguir ajudar a causa. O Hemocentro aqui com toda a sua gestão está de parabéns com a Secretaria de Saúde por essa iniciativa em parceria com a Federação Goiânia do Futebol para que possamos aí ter um aumento significativo para abastecer os hospitais e principalmente as pessoas que precisam no momento de gravidade da sua saúde ter ali o sangue para poder de alguma forma ajudar a acelerar a sua recuperação. As doações poderão ser feitas na unidade do Hemocentro em Goiânia e nos municípios de Rio Verde, Catalão, Séris, Jataí, Quirinópolis, Porangatu e Porá e Formosa.